Oi, meu nome é Lúcia, tenho 26 anos. Quando eu tinha 20 anos, ia fazer 20 anos, eu fiquei grávida. Eu não me dava muito bem com a minha mãe, com a minha família. E eu saí de casa cedo, com 16 anos, mas deu uma esperadinha. E acabei ficando grávida aos 20 anos. E foi um choque, né? A minha mãe, que a gente já não se dava bem, piorou a situação. Então, minha família, todo mundo não queria que eu continuasse a minha gravidez, que eu interrompesse, mas assim, eu senti algo dentro de mim que eu nunca mais ia me sentir sozinha, né? Com essa criança. E muitas coisas eu passei, dificuldades. O pai do João, que é o meu filho, ele depois foi embora também, assim que ele nasceu. E a gente tá junto, e Deus foi muito grande. Eu senti ele falando pra mim que eu nunca mais ia me sentir sozinha e que eu ia ter minha companhia pro resto dos meus dias. E o João tá aí, seis anos, o João vai fazer. E é tudo na minha vida. Depois disso eu consegui trabalho, consegui, assim, vivo muito, muito, muito bem. Então, o que eu falo pra todas as meninas, que às vezes acontece de ficar grávida, nunca interromper uma gravidez, porque não sabe o presente que tá tendo, trazendo uma vida pro mundo, e é isso aí. O João é a minha vida. Vamos ver.